Isso é uma cachorrada, um da aventura É no passinho debochado, debochado, debochado Uma pesadinha debochada, debochada A Urivan C10 Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos luxar Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado É no passinho debochado, debochado A pesadinha debochada É uma aventura Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos luxar Se não gosta de mim, do meu jeito debochado Me desculpe, olha como eu tô preocupado A Urivan C10 É no passinho do deboche Na pesadinha do deboche Sucesso no açaí E chama seu papai Tem que respeitar Tem que respeitar a sensação A Urivan C10 Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Chega pertinho dela Ou manda dar uma zentada Olha pra raba Ela fica descontrolada E olha pra mim Assim se começava a derrubar Gosto de me descer Sei que eu faço gostosinho Toma ali na biela no espelho E você sabe pra quê? Descute, descute essa noite Toda hoje eu sou sua garota E sim, é meu pô Descute, descute essa noite Toda hoje eu sou sua garota E sim, é meu pô Sou do paredão Tchau Alô Tchau Você é macio papai Você é uma banda É não, é só o teclado Segura a chave Vai Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vejo Toma E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Eu não tô jogando a raba Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabalha Essa safada E olha pra mim Assim se comecei Que gosto de crescer Sei que eu faço gostoso Com a linha da biela no escuro Você sabe pra quê? Chega Você tem sua noite toda Hoje eu sei sua garota E você é meu pai A Urivan Cibias É o sol do paredão E se não for Segue Este é vídeo Alomania Estorou, bebê Vai ir no safadinho Se morrer Se morrer Eu já pusei na caixa Tira-me o patrão O bravo dos paredão Amor, bebê Daquele jeito A Urivan Cibias Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais viver Ainda lembro daqueles momentos Até hoje está no pensamento Amor, me dá uma segunda chance Você melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão não é como antes Mas ainda é forte o bastante para ter Você comigo Tendo você estou no paraíso Eu olho pro céu e vejo a nuvem passando As estrelas me dizem que estou te amando Eu acho que sou muito novo pra amar Mas a idade não importa Quando você gostar de alguém E como eu gosto E essa pessoa por mim tem desgosto Ela não me quer e não me gosta mais E o que é mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor E goste de mim do jeito que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate forte e eu começo a chorar Amor, estou arrasado Sou o Japãozinho e estou apaixonado Amor, estou arrasado Sou o Japãozinho e estou apaixonado Amor, estou arrasado Sou o Japãozinho e estou apaixonado Você gostar de mim e não quer ficar dizendo Fica aguardando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do solitário Mas no pensamento eu guardo o seu retrato Quando vou dormir eu só vejo você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda, toda deslubrante O seu vale marca um diamante Não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar o trem em seu lugar Não faça isso com meu coração Ele está sofrendo de paixão E na porta bateram E eu entrei em um desespero Abri a porta e não deu pra aguentar Era quem? Era ela pedindo pra volta Abri a porta e não deu pra aguentar Abre a porta e não deu pra aguentar Abre a porta e não deu pra aguentar Amor, estou arrasado É pau, não fui! Negar, gostando de você É o meu melhor esquema Negar, pera deixa eu te dizer Tenho um pequeno problema É que eu tomava acostumado Com tanta mulher na vida Se pega e não se apega Não quero mais outra vida Aurífans e Bias Ficar a gente fica Mas na hora tá foda E só agora que o meu beijo tá na moda Ficar a gente fica Ficar a gente fica Mas na hora tá foda E só agora que o meu beijo tá na moda Oi, tá na moda Oi, tá na moda Em nome de Pug e Eventos Vem com o piseiro do Tubarão Negar, gosto tanto de você É o meu melhor esquema Negar, pera deixa eu te dizer Tenho um pequeno problema É que eu tomava acostumado Com tanta mulher na vida Se pega e não se apega Não quero mais outra vida Aurífans e Bias Ficar a gente fica Mas na moda tá foda E só agora que o meu beijo tá na moda Ficar a gente fica Mas na moda tá foda E só agora que o meu beijo tá na moda Ficar a gente fica Mas na moda tá foda E só agora que o meu beijo tá na moda Ficar a gente fica Mas na moda tá foda E só agora que o meu beijo tá na moda Oi, tá na moda Oi, tá na moda Bora meu parceiro Alisson Cedezo Bracinho Cedezo moral Solta o pirulito e vem pro piseiro Vem pro piseiro Felipe Amorim Chama no suíno e gostosinho Ó, eu era pequenininho Tipo Plotão, Plotão Até você vir do nada E me dar sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos Olha o que a gente fez Aurífans e Bias Cré em mim, tipo Plotão Aí você vir do nada E me deu a mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E no passar dos anos Olha o que a gente fez Ô, cara, eu fiz meu corre, né? Tem silêncio, é sério Nem sequer vou ter histórias, né? Hoje eu boto qualquer droga Tá aqui eu quiser no meu pé Deixa eles na bota só falando Abaixo do rosto tem a dor Ninguém sabe eu tô Eu sigo meu plano Outra casula do tempo pra nós Só relaxa Se quiser eu canto Provo e minha voz cruza essa cidade Pra te ver Ô, baby, nunca é tarde Pra gente se conhecer Foi me disparu Foi última vez que tu se sentiu feliz Fazendo algo simples como levantar da cama A gente muda tudo e tudo agora tá bacana Me chama só pra lá quem me ama Essa é a história de um garoto Que não tinha pra ver outro Só tinha uma letra velha na caixa Joguei pro mundo Fiz uma bomba Deixei o zinho E me guiei com uma rezando Pra minha vibe acabar Eu era pequenininho Tipo Plutão Plutão Até você vindo nada Segurar a minha mão E me fazer voar por onde eu jamais zoei E com o passar dos anos Olha o que a gente fez Eu era pequenininho Tipo Plutão Até você vindo nada E me deu a mão E me fazer voar por onde eu jamais Mais zoei E com o passar dos anos Olha o que a gente fez Me abraça Doce o mundo inteiro Tá cruel Vaza Eu fiz o meu universo inteiro em casa Tão longe dessa Quintes nove Eu sei Que eu sou feliz Por isso eu canto alto Quando eu tô contigo aqui Danço descalço É simples Mas a vida é assim Pequenininho Tipo Plutão Plutão Até você vindo nada E me dá a sua mão E me fazer voar por onde eu jamais zoei E com o passar dos anos Olha o que a gente fez É que eu era pequenininho Tipo Plutão Plutãozinho Até, 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 até Dá como é Como eu dá mais Doei E com o passar dos anos Olha o que a gente fez Esse é o Felipe Amorim Caiu o DJ E o cara é o safado Seu novato DJ Cassiano Swing e Gueto Junto e misturado E estourou e não tem jeito Ó Mas ela diz que eu sou safado Que eu sou um vagabundo Diz que eu sou safado E que eu sou um vagabundo Pois ela diz que eu sou safado Então sou um vagabundo Diz que eu sou safado Então sou um vagabundo Sem a tacaret E ela diz que eu sou safado e que eu sou um vagabundo E ela diz que eu sou safado e que eu sou um vagabundo E ela diz que eu sou safado e que eu sou um vagabundo Vem, isso é DJ Cassiano e sanguíeto Vem a caparola, anotei o futuro Vem a caparola, anotei o futuro Vem a caparola, anotei o futuro Chega! Anotei o futuro Tamo junto meu DJ Cassiano Respeita, qualidade tem nome DJ Cassiano e sanguíeto De Piauí para o mundo, bebê Aumenta o paredão, aumenta o paredão E ela diz que eu sou safado e que eu sou um vagabundo Diz que eu sou safado e que eu sou um vagabundo Chama, chama, lá, lá, lá Senta Carol, anotei o cu Mas ela diz que eu sou safado, que eu sou um vagabundo Diz que eu sou safado e que eu sou um vagabundo Mas ela diz que eu sou safado e que eu sou um vagabundo Senta Carol, anotei o cu Senta Carol, anotei o cu Senta Carol, anotei o cu 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 Minuto da música Novinha que avessa e meu Deus não tem noção Novinha que avessa Mas quando toca o solinho tu joga a bunda no chão Quando toca o solinho tu joga a bunda no chão Quando toca o solinho tu joga a bunda no chão A URIVANCE 10 Senta Carol, anotei o cu 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 Música Olha aqui eu vou saltar mais uma para quem gosta do solinho Eu vou saltar mais uma para quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar, vou botar Não tem tempo Olha, eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho E vem dançar comigo agora, vem gatinha Vem mexer com o alho sumir que do piseiro faz o vaque E vem dançar comigo agora, vem gatinha Vem mexer com o alho sumir que do zé Eu quero ver você Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Porque eu vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, vou botar Olha que eu vou saltar mais uma pra quem gosta do solinho Que eu vou que eu vou saltar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou que eu vou saltar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar, vou botar Olha que eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Que eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Que eu vou botar, vou botar meu passarinho E vem dançar comigo agora, vem gatinha Vem mexer com o chuminho que tô pisando pra você querer E vem dançar comigo agora, vem gatinha Vem mexer, olha o chuminho do Zé eu quero ver você E eu vou botar, vou botar E eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar E eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Que vo, que vo que eu vou Vou botar meu passarinho pra voar, eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar, eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar, eu vou botar, vou botar, ai! E vem com o Javagueiro! A URIVAN CBS, a potência máxima do seu paredão, do seu paredão! O original, o original, o original! Ó, o repertório novo aí, ó! Mais um, mais um, pra galera curtir dançar! Seu cedo piseu ao rio, chama não piseu ao rio! O mano vem vendo, o cano paforando com os amigos da boca, o cano, a água de bandido, o planto foi sofrido e não vai cobrirá. Ela quer o anjo, escondido, romance, proibido, não a vinheta louca, descobre que eu sou bandido, ela já não vai cobrirá. A URIVAN CBS, o mano vem vendo, o cano paforando com os amigos da boca, o cano, a água de bandido, o planto foi sofrido e não vai cobrirá. Ela quer o anjo, escondido, romance, proibido, não a vinheta louca, descobre que eu sou bandido, ela já não vai cobrirá. Aica, liga, quer dar pros amigos da boca. Aica, liga, quer dar pros amigos da boca. Chama, vai! Aica, liga, quer dar pros amigos da boca. 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 Aica, liga, quer dar pros amigos da boca, o cano, a água de bandido, o planto foi sofrido e não vai cobrirá. Ela quer o anjo, escondido, romance, proibido, não a vinheta louca, descobre que eu sou bandido, ela já não vai cobrirá. O cano, vendendo o cano, façorando o cu, os amigos da boca. O cano, a água de bandido, o planto foi sofrido e não vai cobrirá. Ela quer o anjo, escondido, romance, proibido, não a vinheta louca, descobre que eu sou bandido, ela já não vai cobrirá. Aica, liga, quer dar pros amigos da boca. Aica, liga, quer dar pros amigos da boca. Vai, chama, chama no viseiro. Aica, liga, quer dar pros amigos da boca. Aica, liga, quer dar pros amigos da boca. Chama no viseiro, vem! Aica, liga, quer dar pros amigos da boca, né? Chama! Vai! Aica, liga, quer dar pros amigos da boca. Aica, liga, quer dar pros amigos da boca. Aica, liga, quer dar pros amigos da boca. Bora balançar! 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 Bora balançar!